Isso, Américo! Isso é o quê? Tua meta pro Ano Novo? Isso aí sabe o que que é, cara? Isso aí é umas paradas que eu recebo no grupo de Wapzat aí, cara. É... Tem cada parada maneira, hein? É, só não tem crédito, né, Américo? E qual o problema de não ter crédito? É alguma coisa de outro mundo não ter crédito? Caramba aí! Entupiu a pia! Caramba! Oh, brincadeira aí! Vou se ferrar todinho. Ah, deixa de modéstia que tu se ferra desde o dia que tu nasceu, Américo. Vou ter que apelar. Ô, Doralice. Doralice. Ô, Doralice. Dora Chicretinha? É o meu nome no Tinder. Gostosa e boa de mastigar. Já devem ter mastigado tanto que até perdeu o gosto já, né? Quer que cê é quem, Américo? Tava precisando do dinheiro emprestado pra chamar um encanador que entupiu a pia todinha ali. Eu te emprestar dinheiro, Américo? Surtou! O seu cartão! O único cartão com crédito que eu tenho é o bilhete único. Não posso fazer nada se você é um baixa-renda. Baixa-renda é uma coisa, Dinda. O que o Américo é ainda não tem nome. Clarice Linspector. Ah, que fofo! Meu neném citando Clarice. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes das crianças nascer, eu tinha muito dinheiro sobrando. Dava até pra ir pro pagode, tá? Se tivesse usado o dinheiro do pagode pra comprar camisinha, não tava nessa merda agora. Fique sabendo que eu não tenho vergonha nenhuma de ser pobre, ok? Mas pobre burra aí é sacanagem, né, Dinda? Ah, eu não tenho culpa de você ter enchido o ralo da pia da cozinha de comida. Agora vai lá, conserta, se vira. Se a Nina já era a representante do inferno, a irmã é a própria diaba. Olha mesmo. Bom dia! Bom dia, família. Bom dia, Jodorinha, Cris. Bom dia, amor. Bom dia só se for pra você, porque a pia entupiu e não quer desentupir nem com reza braba. Então reza de novo, pai. A fé move montanhas. Move montanhas, mas essa pilha de louça, ela não move, não, né? Eu acho que... Vem cá, por que que tudo eu nessa casa? Agora que eu tenho... Por quê? Tudo eu. Por quê? Por quê? Porque você é um inútil que mora de favor e a minha pessoa não vai com a sua cara. Ai, pelo amor de Deus, Américo. Resolve logo isso e acaba com esse espírito de guerra, homem. Como? Você tem um espírito obsessor aqui dentro? Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Ontem, no meu hospital, aquela fofoqueira da Zenaide falando da minha vida... Bom dia! Bom dia, seu Rodolfo! Alguém pra me dar atenção nessa casa? Vocês acreditam que a fofoqueira da Zenaide... Vocês acreditam que lá na pensão não tem wi-fi? Olha, você divide o quarto comigo, meu irmão. Mas o wi-fi não tava no contrato, não. Chega, gente! Chega! Que isso? Vocês não vivem mais a vida real, não é? Da vida real a gente não pode ficar fazendo bumerangue, não. Como que não? Como que não dá? Aqui, seu Rodolfo, claro que dá, ó. Bom cabelo... Tá mole! Baby Shark. stt ATtert 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 ODNO gete Good shit! Entram num homem! hô? hô! ô, ô Bambi Shark! Para que tá ridículo, senta! Olha, gente, gente, voltando aqui o assunto, a Michelle também não sai do celular, tá? Claro, puxou a tia, por mim eu colocaria um carregador de celular em cada esquina do bexiga. Ah, mas tem já, é só você dar bobeira na esquina com o celular que logo aparece um carregador e ó. Olha, a Michelle tá viciada porque agora inventou de ser blogueirinha. Hã? Blogueirinha, o que que é isso? É quem ganha dinheiro na internet, por isso ela fica o dia todo no celular. É melhor que a gente, que fica o dia todo no celular e não ganha nenhum real, puxou. Nada disso, a Michelle vai ser técnica de enfermagem como eu. Esse negócio de blogueirinha não dá futuro não, minha gente. Será, Luciana? O Whindersson Nunes tá muito melhor que você, tá? Ah, por isso não, né? Porque o boneco do posto também tá melhor que você. Pelo menos ele tá empregado, né? Ah, puta! É, mas ela tá fazendo sucesso porque tá dizendo que mora numa casa que só tem maluco. Ah, mentira ela não tá falando, né? Isso jamais sairia da cabeça da minha filha. Da cabeça dela não, mas é o que ela escuta da sua tia. Ô, tia, que que é? Pelo amor de Deus, tia. Ué, mas eu tenho culpa de você tá criando uma papagaia em vez de uma criança? Ô, psh! Ô, ô! Tá maluca? Falar da Michelle? Você tem que escovar o dente com furadeira elétrica pra falar da Michelle, tá legal? Você faz gargarejo com água a raiz, você faz bochecho com solda cálska pra falar da Michelle, tá? A Michelle é o meu orgulho, tá bom? É o retorno do meu investimento. Américo, você nunca me deu esse retorno de investimento. O seu orgulho, pai, anda te chamando de inútil na internet de tanto imitar a tia Douralice. Eu acho que a Michelinha nunca, ela nunca, jamais, ela tem... Gente, daqui a pouco começa o barraco. É o inútil versus a coroa. Ai, 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 ai. Ó, tá vendo? Ela repete o que eu falo também. Ô, filha, meu amorzinho, ninguém precisa saber o que acontece dentro da nossa casa. Como que não, Luciana? Os vizinhos já escutam tudo mesmo? Ah, é? Ô, filha, vai pro quarto, vai, meu amor. Vai pro quarto, vai. Seu palhaço, que palhaça dessa? O que é isso? O trabalho o dia inteiro, ainda tem que educar essas crianças? Tem que ir, é educar esse teu marido. Baixar renda, inútil. Entupidor de filha. Vem aqui, vem aqui, Maria. Vem aqui, vem aqui. O que foi, Luciana? Aproveita que é feriado, os crianças estão em casa e conversa com a Michele. É, tá bom, eu vou mandar um apisate pra ela. Américo. Tô brincando, né, Luciana? Tô brincando, meu amor, você também sendo sem celular hoje, tá? Eu também? É, a menina precisa de um bom exemplo dentro de casa, Américo. Um bom exemplo. Bom exemplo, Dora Alice. Um bom exemplo dentro de... Você não tem esse exemplo de... Vai, vai, vai. A menina precisa de um bom exemplo dentro de casa, Américo? Ai, Luciana, você vai pegar ele como exemplo? Escolhe outra pessoa. Dá um tempo, tá? Dá um tempo. Ou o seu Rodolfo só estolfo, nada de telefone também. Luciana, eu faço da minha vida o que eu quiser. É isso ou não come, meu amor? Opa, então eu prefiro usar o fixo. Pode ficar com o celular. Uau, deu um match. Ricardo, idade 4.5. Profissão administrador. Mas não fala da renda. Será que o patrimônio dele é pequeno? Vou ter que ir lá conferir. Pra te pegar, o cérebro dele deve ser bem pequeno também. Luciana, eu tive um relampejo de ideia. Tô aqui pensando, se eu vou faxinar a casa, vou arrumar tudo, eu vou fazer isso escutando o quê? A voz do Brasil. É isso mesmo. Internet é uma coisa perigosíssima. Vocês não têm ideia do risco que vocês estão correndo. Opa, gente, eu vou ter que sair. Tem um encontro do Tinder com um rapaz, num terreno baldio, lá em Guarapiranga. Meu bebê, fiscaliza, tá? Não deixa ninguém, ninguém pegar no celular, muito menos entrar na internet. De olho, tá? De olho. Deixar comigo, Dinda, que dos três olhos que eu tenho, só um é cego. Clarice Linspegna. Pelo amor de Deus, cara. Ah, Biloco, eu tô indo, tá? Não esquece de lavar o banheiro, passar o pano no chão, lavar as janelas e o principal, meu amor. Conserta essa pia, Bilocinho. Vou consertar, meu amor. Dá um beijo, beijo. Beijo, Biloco. Tá bom, tá bom. Ah, meu Deus do céu. Ô, pai, pelo amor de Deus, conserta essa pia. Não arruma problema, hein? Vou consertar. Ô, pai, será que lá na pensão o senhor não tem um desentupidor de pia, não? Não, lá na pensão só tem analgésico. Gente, o papai tem que consertar a pia. Enquete, será que ele vai conseguir? Eu? Voto não. Michelle, me dá o celular, me dá. Não, mas... Acabou esse papo de blogueirinha, tá bom? Já encheu o saco. Eu só quero ser popular, pai. Mais popular do que a gente já é, a gente mora no bexiga. Tá bom, mas... E os meus 500 mil seguidores? 500 mil! A gente tem uma maísa dentro de casa, galera. O que adianta ter 500 mil seguidores se a gente tem 500 mil problemas? Então, fiquem aí com os 500 mil problemas de vocês, porque o papo tá bom, mas eu posso usar o celular. Eu posso usar o celular. Então, eu vou ali pro quarto assistir meu site favorito, o Zé Vídeos. Ô, gente! O que que passa nesse site? Ah, minha fumbria, é um conteúdo explícito. É... Paris, Paris, Lispector! Paris, Lispector, patriota! Eu não sei... Eu não sei pra que tantos seguidores que a Michelle tem. Jesus tinha 12 seguidores e era feliz. É, mas que hipócrita! Desde quando agora você belou religioso? Desde sempre hipócrita eu não sou. E eu quero um dia morrer e ser enterrado em Jerusalém. Nada disso. Já teve um que ressuscitou por lá. É melhor a gente não correr esse risco novamente. Ô, pai, pai, eu não posso ficar sem celular, né? Porque eu sou blogueirinha. Você era blogueirinha. Era do verbo gerúndio do passado imperfeito. Você... Você passa o dia com essa porcaria do telefone celular na mão, Michelle. Mas eu tô trabalhando, pai. É bem diferente. Ah, campainha. Opa! Beleza, tudo bem? Valeu. Você que chegou. Fecha a porta pra mim, parceiro. É pra mim. Não, é pra mim. É pra mim, sim. Deve ser pra mim. Deve ser alguma coisa extraviada. É, porque aqui em casa eu recebo todo dia duas malas extraviadas, né? É que deve ser meu kit churrasco, que eu tava precisando. Ó, tem uma cartinha. Dá uma olhadinha ali, ó. Aí tem. Lê aí, vê o que é. Deixa eu ver aqui. Bem. Michelle. Eu disse que era pra mim? Eu falei. Nós adoramos os seus vídeos. Te envio. Te envio. Te envio. Te envio. Gelos presente pra você e pro inútil. Sou eu, né? Inútil. Caso o próximo... Ô, 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 ô. Ei, ô. Ô, ô. Américo. Pô, pelo amor de... É analfabeto. Tadinho. Além de ser, eu não sabe ler. Aqui, américo. Pelo amor de Deus, eu tenho que te ensinar. Caso o próximo vídeo... Mas tá pior, meu. Pota 50 mil visualizações. Ô, gente, pelo amor de Deus, aqui o gordinho se complicando, galera. Me dança aqui. Me dança aqui. Porra, vocês não dão nem pra ajudar. Porra, abençoala. Qual é, cara? Na moral, ninguém ajuda aqui o dromedário. Pelo amor de Deus, gente. Aqui, ó. É devolvado. Caso, ó. Mente atenção. Vamos lá. Devagar, ó. Caso o próximo vídeo bata 50 mil visualizações, daremos um kit completo para casa com ferramentas. Atenciosamente Super Coisas Store. Tá vendo? Tá vendo? Obrigado. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Eu deixei a cena ali em cima. Agora eu quero vir manter o ritmo, viu, galera?